Olá amigos do meu canal no YouTube Quando eu era bem pequeno, meu irmão disse Ser magro é bom Eu vou explicar melhor Eu demorei muito tempo pra entender isso É verdade? Eu acho Quanto que você acha que a gente tá pagando? Ser magro é muita dedicação Então, se você tem dinheiro, você vai comprar a bolacha gostosa Na vida, eu tinha 100 reais Eu comprei a Playstation 4 E a bolacha boa é ruim Então, como diria o Tiririca Ah, eu odeio isso Um abraço e até a próxima Tchau